Fala galera o que que fala é o райAHATiu trazendo aqui mais um vídeo para você Eu sou aqui no Free Fire eu tô gravando agora? nossa mas aqui é folgado vou jogar aqui o salto expansivo todo mundo tá falando que ele mudou pra vocês começando a partida vou ver se tá gravando como sempre é, tá gravando ah e antes disso aí vai lá ver meu vídeo que eu postei ontem eu jogando o novo modo que é gancho e tijolinhos de gancho e tijolinhos correr formar ó vou jogar aqui em primeiro lugar eu ganhei cinquenta de ouro mas o que eu ganhei aqui ah vai cinquenta de ouro? tu tá te brincando com a minha cara fire toma tiro toma tiro nesse mapa mano mano é sério a galera precisa inventar um novo mapa mano já tá enjoando os dois mapas que existe que é que é bermuda e pugató galera inventa um novo mapa aí mano todo mundo vai querer morrer de tarde não todo mundo vai querer morrer de tarde não mas sério coloca um novo mapa aí só um novo mapa aí todo mundo parar de falar que você tá fraca de mapas só pra mundo de modos e skins tá mais vou cair ali ó vou cair ali ó girão 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 如何 girão no girão no não não понятно galera assim mas não p até o bote é chata ainda, ó. Isso aqui tava no gancho e tijolos, mano. Não gostei muito não, me atrapalhou muito. Ah, não. Tô tentando essa merda aqui. Tô não. Que diz, é... Resume a... Resume a... Resume a... Caramba! Resume! Resume! Tudo bem, é... O enderfado. Tô tentando comprar lança pra... Lá... Pra... O jogo. Não consegue lança, tipo assim, como antigamente. Ah, achei tal, 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 tal lugar. Não, você tem conseguindo tal, 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 tal dó. Olha aí, pior que cê tá ficando maldito demais, mano. Primeiro, ao invés de você conseguir o lança, você tem que conseguir outra arma que você não queira. Tipo assim... O caminho de mim é pra estrelas. Tô tentando comprar. Tô tentando comprar. Tô tentando comprar. Cadê o lança? Cadê o lança? Cadê o lança? Ah, não, olha. Tô tentando lança. Tô tentando pegar três tropes. Cadê o lança? Cadê o lança? Aí tá lá no final. Deixa eu te achar um trope. Um lance que eu lança. É um cara... Que te matou... E claramente A gente acha que é um grande... ...a gente que eu for que é... ...esse cara não. Ah, tomei zando aí. ... ... ... ... ... Fivou, deixa eu estritando por enquanto né? Só que... ... ... ... Só que não moleque, essa aqui foi a minha. Me dá a mãe, tô me dando a ver se dele. Tinha raio-head em primeiro lugar, mano. No lobby. Putz, mosquei. Ele se matou, galera. Parabéns. Esse cara é... Não, parabéns. Como ele conseguiu passar? Não, não. Oxe, o cara lá... Vem lá. Tau, tau. E olha, vamos, hein? Sabe qual é o que você tem que usar a colete? Os aguaristas. Por que eu vou dormir com os aguaristas? Sabe qual é o que você tem? Olha, é o que eu tô mean. Olha, eu vou dormir também. Droga! Morreu, moleque! Como assim? Ah, ele era o último... E zero, mano, não fiz nada contra ele... Eu não vou deixar meus inscritos com 9 minutos de jogo, se escondendo, tentando fugir, matando só alguns caras Fih, eu vou... Mais uma partida, mais uma tentativa de fazer buia Cara, é difícil, mano É que você tem que pensar direito A única vez que você jogou de lança, você tava no chão, e os caras não pulavam no alto Aí é diferente, você tem que pensar em jogar no lança, isso aí pode ser experiente Quero saber que esse rei de lança aí, mano Sei não, a outra pessoa que é bom de lança é o tal do Elgato, só isso Mas não sei se ele é rei do lança, rei da cocada preta Olha o seu primeiro lugar de novo Legal Se vai, moleque, tem que tomar tiro na cabeça Aí todo mundo pergunta, como assim você tem medo de tomar lançada? Não, não tem medo, galera É que... Você não sabe nada disso aqui, ó Não, talvez veio, eu sabia Só que eu perdi a mania, mano, depois que o lança foi nervado Eu me engano, isso aí foi feito pra ajudar a pessoa, os nubes a conseguir matar as pessoas no ar Eu não sei como isso aí poderia ajudar os outros Certo, não sei Mano, eu acho que não vai cair em cima Ele caiu normalmente O voando Ninguém sabe o vestido de paraquedas A Pantera é de boa, porque ela é um robô Cachorro também, porque o nome dele é cachorro mecânico, mas é um robô Agora o panda, gato Bom, você tá comigo Porque é um gato voando Primeiro é um gato voando Voando Esse gato não tem paraquedas, não tem nada Não tem nenhuma dessas botas aqui Que pode pular alto Como ele pode sobreviver Essa é a resposta Ninguém sabe A galera quando foi criar o gato Ela pensou assim Vamos dar paraquedas pra que? Vamos deixar o gato se ferrando Coitado do gato, galera Não sei se não tem coração não Acabei de tomar mais ano Olha o maravilha, hein Eu nem tomei lança É um lanço de granada, filho Tô encontrando uma asca Uma gata Nada 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 Bom dia. E aí, maravilha, eu falava que aquele cara lá é burro, eu me matei, como assim? Ah, não, mano, é sério, eu fiz essa burrada Bom, galera, vocês se lembram, é aquele cara lá que eu falei Ah, aquele cara é mau burro, mano, como ele consegue se matar? Eu me matei, mano, como assim? Me matei o cara A gente dele não me matou E se matou, eu matei alguém Ó, você fez sua própria sorte Dá ódio disso, mano, que eu me matei de vista Ah, espero que você tenha gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar like E aperta o sininho aí E não se esqueça de comentar Tipos de vídeos, vídeos desafios, se você quer que eu traga Amanhã mesmo, amanhã vai ser um novo desafio aqui pro canal Então, um abraço do Raio Red Eu fui, tchau, valeu, fui Obrigado por ter assistido, tchau